Talvez esteja na hora de tentar uma técnica um pouco mais radical. Uma mudança na forma vai conseguir modificar a percepção do conteúdo. Oi? Oi? Desculpa, tudo bem com você? Tá tudo bem? Eu tô bem. Você é daqui? Não. Tem algum posto de gasolina aqui perto? Por aqui? Ahn... E como é que você se chama? Fiorella. Prazer, Javier. Oi, prazer, Javier. O mesmo homem, utilizando técnicas similares, conseguiu resultados bem diferentes. Ele foi agradável e muito educado, então eu acabei conversando. Tá, passa o seu telefone. Pronto, Gigi. Tá, tudo bem. Deixa eu estar aqui. É cá, Gigi. É evidente que a forma alterou o conteúdo. Como diferenciar o que é a realidade daquilo que percebemos? Os estudos que fazemos hoje, com ressonância magnética e com tomografias, nos mostram que certos grupos neuronais são ativados e são familiarizados com certos algoritmos que temos como memórias específicas. Então, a resposta para essa pergunta específica é que a realidade é construída no nosso cérebro de acordo com o que aprendemos. Estes dois amigos se chamam Kiki e Bubba. Qual é qual?